Se as máquinas se desceram, os humanos se desceram. Portanto, o novo Netflix... Olá, sejam bem-vindos ao final do especial Halloween. E não estou a ouvir mal. Novamente é o regresso de Resident Evil 2, mas desta vez a redenção no remake. Espero eu. E para comprovar, tenho dois membros do Guinness a ver o meu speedrun para verem como isto vai ser totalmente legal. É o júri. Rui Mendes. Olá, Rui. Olá. Perita em Resident Evil 2. Estou aqui para ver tudo o que tu fazes. Tudo. Tudo. Portanto, tu sofres de ansiedade, não é? Cada vez que me veias jogar... Eu sofro de ansiedade. Devo já dizer, eu não sou, de facto, perito. Gosto muito do jogo, mas não joguei assim tantas vezes. Mas o Canelo dá-me ansiedade. O outro especial que o Canelo fez do Resident Evil 2 original foi, vou dizer, doloroso. Não, vou morrer. Mas, Rui, não estamos sozinhos. Está cá o outro júri. É o David Pial. Olá. Olá, David. Estou aqui para comer pipocas e ver o Canelo a perder. Sim, provavelmente é isso. Eu, no final, Canelo, isto é tipo Eurovisão, vou-te avaliar de... Tipo de 0 a 10, vá. Ok, parece-me bem. Mas porquê? Porque é que eu vou avaliar o Canelo? Porque não dá gozo. Porque é que o jogo já faz isso? Sim, o jogo já... Mas tu achas que eu vou chegar ao fim? Ok, isso é fofo. Não, nem por isso. Tu achas que eu vou chegar ao fim é fofo? Talvez. Bom, agradeço-vos... Eu tenho sérias dúvidas. Eu agradeço-vos, desde já a partida, estarem aqui a fazer-me companhia no último episódio. Ah, ora, ora. Da redenção. Opa, mas acho que tenho que agradecer à mesma, Rui, apesar de tu teste todo o prazer. É uma espécie de reunion do... Isto não é um jogo antes de começarmos a terceira temporada, não é? É um crossover, exatamente. Bem, vamos começar. Eu vou jogar com o Leon. Ok? Ou vocês querem a Claire? Só porque tu teste Leon, agora apetece-me dizer que tens que ir com a Claire. Ah, bolas. Eu ainda vou perguntar ao David, porque o David se sabe que eu quero jogar com o Leon, vai dizer a Claire. Portanto... Então, é Claire. Está bem. Em hardcore, portanto. São sacanas, meu fogo. Bem, nós vamos passando os vídeos à frente. Ah, doloroso. Eu não me lembro já... É as desses. Eu sou desses. Não é desses, eu já estou em speedrun, homem. Olha para isto. Olha para isto. Olha a rapidez. Não estás a correr muito. Mas o... O que é que eu ia dizer? Eu já não me lembro é de algumas cenas, Rui. Do género... Números de códigos de cacifos e afim. Ah, isso também não é. Se tu maças Memo of Fun, sabias. Olha, olha. Eu sou visto há um ano atrás. O que é que Memo of Fun? Epá, isto que eu que aumentei mesmo. Então não ires passar as cinemáticas? Não, mas este é o que é que vejas. Não. Agora... Draw Fire! Ah, meu. Isto é como se fosse, tipo, o nosso trabalho de investigação. Olê! Estamos a ver o jogo. Que terá a datação ou sequela no Netflix. E agora? E agora? E agora pode fazer outra vez a mesma maestria? Ah, ele foi à vida dele. Portanto, o que me estás a querer mostrar é que tu desperdiçaste uma data de balas para não o mandar ao chão. Epá, não é aqui, bolas. Que pervo isso. Já estás a fazer um speedrun. Oh, man. Isto é-me a dar algum prazer, porque já nem te lembras de como é que é. Fogo. Fogo. Agora sabes como é que é o caminho dentro da loja? Já está, pô. Já está, meu. Olha, olha, olha quem ele é! Também de notar que nós estamos a ver isto com algum delay. Sim, sim. Portanto, o canelo está no... Que engraçado. Olha, olha quem ele é! Foi quando o zombie, tipo, mandou... O zombie polícia, não é? Sim, mandou para te ler abaixo. Ah, que engraçado. Este canelo tem um timing. E está completamente... É, pá! Então. É, pá, já não me lembro de algumas coisas, é só isso. Ah. Isto está a sentir mal, e a gente só percebia que 5 segundos depois está a sentir mal. Exato. Sim, porque eu sinto-me mal aí no jogo, não aí na voz. Sim. Claro. Eu adoro que eles agora... Para já esta sequência agora de Raccoon é super bonita, etc. Luz, mood, etc. Mas tornaram esta cena, tipo, estupidamente mais fácil do que no original. Muito mais, muito mais. Pois, e tu tiveste a ver um episódio, pois... Já, não, é tipo, não há praticamente zombies no teu caminho diretamente, é tudo muito mais fácil. Oi? Oi! Como tem que enganar tanta vez? Paulo, alguém que já jogaste este jogo quantas vezes, Canelo? Acho que foram 3. Mas eu realmente... Eu expulso as coisas da minha moria, é incrível. Ok, então não vou gravar, ok. Então não vou apanhar nenhum increment. Aham, mas calma lá, tenho balas infinitas aqui. Ah, não podes usar, Canelo. Estou agora a dizer. É pá, a primeira vez que joguei isto foi mesmo... Ah, isto é incrível. Toda esta sequência é tão diferente do original. No original é tão claro. Para mim, o que acerta mesmo em cheio é... É a escuridão, meu. É mesmo boeda escuro. É uma sensação mesmo claustrofóbica. Mas olha, Rui, também há interruptores, não é? A luz pode-se acender. É certo. É calma. Em alguns sítios. Sim. Não, mas é, mas a escuridão é mesmo... E depois o facto de usares a lanterna... Eu acho que eles fazem melhor isto aqui do que no Resident Evil 7. Sim, diria que sim. Até porque o 7, naturalmente, já está mais iluminado. Eu estou por acaso a pensar como é que eu vou sair daqui se não vá-me a mordir ela. Foge. Aham, iam. Obrigado. Não pode ser... Por que me esqueces isto, meu? Por que me perguntas? Sinto que estou a ser atacado, mas pronto. É assim, se tu sentes isso é porque alguma coisa estamos a fazer bem. Ok, vamos com calma neste. Vamos absorver o ambiente. Sim, por favor. Isto é Claire A? Sim. Sim. Ok. Não é a second run, não é a second run. Exato. Se isto fosse a second run, já tinhas aí uns amigos. Exatamente. Yeah. Portanto, tu fazes aqui para todas as cutscenes tirando-as nojentas. Sim. Está a haver um padrão, não é? Yeah. Para criar, é para criar tensão no episódio. Tu és um anti-pitch e tartino, meu. Pois é. Vão bloquear-nos o glitch. Eu acho que já devia ter apanhado um conjunto de tábuas, mas... Aham... Ok. Eu penso que não. Eu acho que ainda não te farão introduzidas a sério. É só depois, quando eu chegas a ser... Ainda não te introduziram as sextas tábuas. Tu ainda não sabes o que são tábuas, canil. Ok. Desculpa, então... Eu não sei do que estou a falar, exato. Tábuas. Aprenda que são tábuas, canil, porra. Bolas. E então imagina, quando eu souber que podes combiná-las para fazer outras coisas, vai ser... Ficar tipo boca e aberto. Oh, meu Deus. Olha, vamos ter um código agora, também. Ah, não, não. Isto não dá para abrir ainda. Ainda não. Yeah. Há um código ali atrás dessa cena. E aí, eu te testo esta zona. Man, passa já, meu. Passa já. Essa zona é bué da f***. Eu recomendo tu matares toda a gente, mas pronto. Não sei como é que isto funciona em hardcore. É, acho que é mais ou menos parecido. É que tu passas aqui nesta zona bué da vez, meu. Yeah, vou ter que usar as tábuas. Oi! Ok, tá bom. Pronto, aqui sim é introduzida a tábua para ti. Ok, isto são tábuas. Ok. E são mesmo anti-zombis, já viste? Mas eu vou te aproveitar para... Isto realmente é uma coisa que eles tiraram muito do 3. O dano visível. A cena dos membros, né? Yeah. O 3 não estava tão presente nisso, bem, não? Os membros não se desfazem, apenas desaparecem, como se explodissem, mais ou menos. Eu sei que não sou tão fã como vocês, mas acho que o 3 é um back-a-downgrade deste jogo. Tipo, no geral. Eu não concordo. Tu concordas? Eu tenho... Eu pessoalmente não concordo. Eu devo ser a única pessoa no planeta Terra que gosta mais do 3 do que do 2. Ah, pois. Eu não chego a gostar mais, mas gosto muito do 3. Eu tenho algumas coisas erradas e a tua é claramente uma delas. David, não te dá hipótese. Não, não. Mas está-se bem. Eu percebo que é uma opinião super impopular. Sim, é normal de estar errado. É normal, já. Apá, usaste a verde panada, ó Canelo. Epá, não me digas nada. Eu estava a disfarçar fogo. Mas... Epá, não sei. Para mim o 3 funciona... Para já eu tenho graves problemas com o cenário B e o cenário A deste jogo. Acho que é um desperdício. É um desperdício enorme de... Pois, não sabe o que é que aconteceu? Mas suspeitamos. Pois. O quê? Mas está. O oi do Canelo Feito. Ah, sim, sim. Já sabemos. Mas para mim é tipo... Eu tenho vários problemas com o... Ah, pá, há pouco. E acho que... Não! Acho que o 3 no geral, para mim, a nível de história e de cenário, é muito mais satisfatório que o segundo. Dá-me a minha faca! Tens de combatar, bro. Estás tão feliz. Estou nada. Só organizar o inventário. F***! Mas que susto. Aham. Não estava nada à espera. Que sorte. Ya. Bem, eu tenho que admitir que até estou ligeiramente impressionado. Por esta altura, acho que já tinha morrido. E tu, tipo, é da sorte. Espero que ele já esteja morto. Estes caras se aguentam-me boa de balas, mano. Ai. Yep. Neste jogo, se quiseres mesmo fazer uma boa run, tens de... Tens de ignorar a grande parte dos zombies. Ah, sim, claro. Mas isso é como qualquer Resident Evil, também. A maior parte dos Resident Evil. E eu nunca fui bom nisso, mas principalmente nos que são... Tank. Só vou dar mal a desviar-me de zombies, mano. Não sei como é que o pessoal faz isso. Botões rápidos. Sabes? Tipo... Viram-se. Obrigado, David. Ai não, bué. É para o próximo experimento de carregar-nos. Um pouco mais rápido. Vai já meter... Vai já meter... Os armários numa posição que dê jeito? É possível, sim. Mas eu fazia sempre isso. Eu chegava lá e metia aquilo tudo pronto para empurrar. Ah, sim, sim. Quando o Mr. X anda atrás de ti. Mas, entretanto... Mas, entretanto... Mas, entretanto... Mas, entretanto... Mas, entretanto... O que? A sério é? A 360... Ah, já se foi embora. Fiz um 360 no-scope. Não, só abre! Ah pá, agora assustei-me. A ver isto em delay tem outra piada até. Porque ficas curioso a qual foi a minha reação, não é? A o que é que eu estou a reagir. É porque não tenho a mínima ideia do que é que vem para aí. Bem, eu vou buscar a balas de... O problema é que eu estou a gastar mesmo imensos... Essas balas do... E é, para esse andar, você vai ser assim com base contra o boss. Explica lá para quem não sabe. Ou para quem avançou no vídeo. Porquê estás a dizer que as pessoas avançaram no vídeo? Os professores não estão a ouvir tudo. Sabem, à procura das melhores cenas... O que é que tu esticas desta dificuldade? O que é que esta dificuldade faz? É que... Vou para a Artcore. E pronto. Toda a gente é fã de Serra Resident. Vou para a Artcore! Sim, foi a minha reação. E é porque ele é um Artcore Gamer. É só por isso. Explica lá. As pessoas que estão a ver... A dificuldade desta dificuldade. Para além da morte. Para além da morte. Para além de estares lixado. Qual é a diferença? Não. É assim. Os zombies são mais agressivos e tiram mais dano. Eu acho que, no geral... É a diferença. No 3, por exemplo... O AI muda também, não é? É mais... Sim, é mais implacável. Eles não te largam. Sim. O 3 faz isto muito melhor. Porque no 3, eles mudam mesmo de posição. Sim. Só mudam a partir do Nightmare, na verdade. Sim, mas lá está. Aqui só tens Artcore, portanto. Sim, aqui não tens Nightmare. Mas, se não me engano, o Artcore do 3 também não muda ninguém. Eu acho que não, não. É só mesmo as dificuldades acima. Sim. Mas eu gosto disso, porque é um motivador também para... Para replay. Lembro, no 3, há um beco que passa de ter 2 zombies para ter, tipo... Para gastar balas, meu. O gajo levantou-se. Sim. Mas este tem que cair. Este cajo tem que cair. Tu já não voltas mais aqui, cano. Volte. Volte e ainda tem que ir ao cacifo. Ao cofre. Ah, já. Mas também... Mas, ó Canelo, em salas que têm, tipo, rotundas. Tu fazes rotundas. São esses gajos que não... É. Fazes bait para um lado. É tudo fácil. Fazes tudo fácil. É tudo fácil. No entanto, sabes o que é que aí vem, né? Pois, sei, sei, sei. Bem, mas tu tens as armas para isso. Podes sempre ir a correr também. É correr, não. Ir devagarinho. Consegues entrar lá sem ele te ver. Consegui. Sem ele te ouvir. Sabes que ele ainda me faz confusão. É normal. Eu não consigo jogar esta parte assim, tipo... Ok, das duas eu vou morrer. Desculpa. O spoiler. É. Achas giro as pessoas... Eu estar aqui a sefrer, não é? Ah, desculpa. Pá, sim, o David deve estar a apostar num bad click, ou uma cena qualquer, para ver se eu morro de pressa. As odds estão altíssimas. Para eu morrer, de certo? Eu continuo a apostar que é no... 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 no Birkin. Ah, eu fiz demasiada a confiança. Claro que fizeste. Fizeste o teu... 360 no scope. Foi, foi. Foi mesmo isso. Fizeste o teu... Vou-me pôr em danger, por razão nenhuma. No scope. Tipo, quick death... 360. Sim. First death, speedrun, pessoal. Bem-vindos ao meu canal. Vamos tentar morrer o mais rápido possível neste jogo, ok? Ok. Este é algo politicamente incorreto. Cancelem daqui a 10 minutos, portanto. Começa já a preparar aí o discurso. Desculpa. Porquê? Porque queres-me cancelar? Cena? É, é. Não. Porquê não? Porquê não? Porquê não? É pá, olha. Olha a partir do canalismo agora, olha. Ah pá, fui cancelado. Ai. Bem, vou quebrar. Vou quebrar. Ah! Ah! O que é que vai acontecer ao Canelo? Vamos lá ver. Será a morte? Será a Deus? A chuva? A chuva não é certamente. A chuva não é certamente. A chuva não é certamente. É pá, não é possível. Sacana, meu. Então o Lickr morreu. Não, mas já vais ver. Ah! Temos, temos um super-homem. Temos um super-homem. Temos um super-homem. Temos um super-homem. Pobre, deu-me cabo de uma flash-bank. Porquê que tu não deixaste esse gajo em paz? Olha, Rui, a culpa é assim, indiretamente a culpa é tua. E tu tens que admitir. Porque tu distraíste-me e eu estava a falar. Eu não queria fazer aquilo. Oh, man. Rui, assume que fizeste porcaria. Já, 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 claro. Olha, eu estou um bocado para o tramado. Já, estás um bocado a soro. Não, eu devia ter apanhado aquela planta vermelha. No Stars, pois. Pois, pois. Porque eu agora tenho zumbis por todo lado. E tens um Lickr lá em cima. E tenho um Lickr lá em cima, exato. Uau, Resident Evil 2. Grande merda de jogo. Pelo menos chegar ao Birkin, realmente, era bom. Se chegasse ao Birkin, era props. Já. Sem gravar. Já não jogaste há algum tempo. Exato. É que o jogo é tão sacano. É que faz-te pensar que ele já não está aqui. Não, não. Mas ele está lá a fundo. Está, está. Ele está do outro lado. Exato. Claro. Está no sítio onde tu tens que ir. Sim. Mas, entretanto, olha. Vida toda, né? Yep. Se eu estivesse a jogar isto quando estava a fazer o Platina, eu ia odiar ter utilizado já tantas plantas. Mas é tão difícil. Eu vou fazer o tracking, é isso? Não, mas é só eu que gosto de... 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 Será que é o acaso? Será agora que acaba? Será que acaba? É a dor? O drama? tan 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 потому pela e aí pd até mais Temos barbecue para a noite é o Mike Reeves cá está Cui Conseguimos chegar ao Van Aerochkine Bem, vá Há está, outra altura excelente para morreres Tudo o que tu precisas para Van Aerochkine esteá no combate também Sim O problema é que tens de jogar estupidamente bem para evitares tudo. Rui, não digas mais nada. Espera só. Sim, eu só estava a esperar que tu dissesse isso. Let's go! Full gamer mode activated. Bem, let's go. Let's go! Nooo! Berkentine. Primeiro vamos tentar apanhar o mais possível. Ele nem sabe onde é que eu estou. Ganda loser. Usa o olho, meu! É tão grande, foda-se! Ah meu, não o vês! Eu ia estar a mandar essa e desprelo, acho que funciona melhor. É possível, vou mudar. Estás a ir preso, mano. Ok. Acho que ainda te safas a este. Vê lá o que é que tu dizes. Eu diria que te safas. Não me agoires! Ok, mas se vais para a pistola, perdes o meu apoio aqui. Caralho... Eu acho que eu pá a pistola de qualquer das maneiras. Eu acho que não tens hipótese. Mas é incrível como é que o olho dele ainda nem sequer está mais vermelho no meu. Não. Sabes o que é que é ter uma conjuntivite? Tu não desejas isso ninguém para bem. E no braço ainda por cima. E os sintomas do Covid. Ui! Se calhar ele tem Covid. Isto é o Covid que a gente está a ver. Pimba! Que grande é Covid! Depois do Covid, Canelo. Ele deixa que o Covid te apanha. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Interessante, interessante. Ai, 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 ai. Oh, não pares! Ia bem. Ia bem. Pronto. Ia bem. Mas ainda nem tudo está perdido. Bem. Últimos cartuchos. Ui! Acho que... É leão! Salve-me! Não! Corre! Ok Pronto Já foi